Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? É isso, não tem nunca��Okim. E bosta. Não é agora, não tem nada. Para que eu tenhavi-jima alguma coisa por hora de verificar o que foco, porque a gente aquilo sabe olhar dizer sobre em shiny e tudo que é numida, O que é isso? Obrigado. O que está falando? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí Muito obrigado. Eu acho que o nosso trabalho é muito importante. Então, vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá.